A hora da mudança é agora, Sertãozinho Cruz das Bosses, Franda Noni 20-0-16 Final do ano tá aí, tem mais uma eleição 20-0-16 é Franda Noni meu bovão Final do ano tá aí, tem mais uma eleição 20-0-16 é Franda Noni meu bovão Vai rolar muitos projetos pra saúde e educação Segurança pro meu povo vai ser minha obrigação É Franda Noni na cabeça, é a reformulação 20-0-16 é Franda Noni meu sertão Eu voto na Franda Noni, eu voto na Franda Noni 20-0-16 é a alegria que consome Eu voto na Franda Noni, eu voto na Franda Noni 20-0-16 é a alegria que consome Final do ano tá aí, tem mais uma eleição 20-0-16 é Franda Noni meu bovão Final do ano tá aí, tem mais uma eleição 20-0-16 é Franda Noni meu bovão Vai rolar muitos projetos pra saúde e educação Segurança pro meu povo vai ser minha obrigação É Franda Noni na cabeça, é a reformulação 20-0-16 é Franda Noni meu sertão Eu voto na Franda Noni, eu voto na Franda Noni 20-0-16 é a alegria que consome Eu voto na Franda Noni, eu voto na Franda Noni 20-0-16 é a alegria que consome Eu voto na Franda Noni, 20-0-16 é Franda Noni meu bovão 21-0-16 é Franda Noni meu